Chegamos ao fim de mais um programa Esporte Campeão Risco. Bota a foto dele no ar. Olha, esse programa é dedicado ao chuchu. Isso, Pell Chuchu. E ao mesmo tempo, eu queria botar a imagem dessa criança. O Vicentinho. Olha, é a cara Pell? É a cara, a cara da Larissa, viu? Da Larissa. E a imagem do Vicente vai ser a nossa mensagem pra vocês que curtem o esporte. Mensagem de esperança e de tudo que vem de melhor pra gente daqui pra frente. Não vamos deixar, olha, aguarda, baixa não. Cabeça erguida, força positiva. E semana que vem estamos de volta aqui no programa Esporte Campeão. Um beijo no coração de todos vocês e uma semana abençoada por Deus. Tchau, galera. A Ana já falou, agora vamos pra fofolete, fofura. Olha a fofurete, fofurete. Não gostou não, viu? Entre aspas. Nesse final de semana, os participantes vão lá por aí. Errei. Bom. 2019, meu cabelo. Gostou do meu desempenho no basquete? Tô bem, viu? Tá ruim. Produtora Maná. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. Seu bruteado. French. E é parecido Swiren.